Música Gente, eu come... Eu não sei nem o que falar Tipo, a gente tava... Eu ia jogar um copo d'água na Julia E aí, tipo... A gente tava correndo E ela bateu com a cara no vidro E o nariz dela tá sangrando muito E aí, o Júnior, que é a pessoa que grava comigo Ele tava aqui em casa E eu pedi pra ele começar a gravar Eu tô tentando ajudar a Julia Só que minha mão tá sangrando também Gente, eu não sei o que eu faço Mas ela me deu autorização pra gravar, tá? Gente, olha Júnior, eu vou ficar rapidinho Não, não tô feio Não, não tá, gente É pra mostrar pra ele Por favor, por favor Levanta, levanta Calma Deus, eu vou pegar um pano Pera aí, pera aí Eu vou trazer uma água também Gente, eu não sei o que fazer Eu tô me sentindo muito culpada Eu tava jogando isso aqui, ó Tem um copo cheio d'água aqui Eu tava jogando nela E, tipo, eu ia jogar E ela bateu com a cara no vidro Só que eu tô me sentindo muito culpada Porque a culpa foi meio que minha, né? Se eu não tivesse corrido atrás Ela não vai dizer... Oi! Eu vou pegar Calma, eu tô procurando Eu tô aqui no bando de chão Não vou dar pra ela botar no nariz Eu vou pegar uma toalha Pera aí, amiga Toma água pra essa esquerda dele É, aqui Calma Bota aí Eu vou pegar curativo Pera Gente, eu não sei o que fazer Mas se a gente contar pras nossas mães Acabou Acabou tudo Acabou sair Acabou tudo Mas eu tô preocupada com ter dado algum Muito sério Nem sei se esse vídeo vai sair no canal Nem sei se a gente vai poder postar isso Porque tá sangrando muito Ai de Deus Julio Tá pingando ainda? Meu Deus Mas deixa eu ver Cara, não se assusta Mas eu juro Tá torto? Tá um pouco A ponta tá meio pra dentro Juro, juro Não, não, não Não se assusta Bota aqui de novo Calma, Julia Você quer que eu ligue pra sua mãe? Eu quero um médico, né? Quer que eu ligue pra sua mãe? Não, ela não pode saber Não, a gente não vai contar pra ela Então eu não vou contar pra minha também O que a gente vai fazer? Minha mãe foi na rua com os cachorros Ela deve estar voltando A gente tem que dar um jeito nisso Antes que ela chegue, então Eu tô sujando tudo de sangue Lá, vá, vá Amiga, tá picando Isso foi do teu nariz? O que? Meu Deus Tá sangrando muito ainda Calma, calma Tá saindo muito Tá muito, toma Vira com a cabeça pra cima E bota o negócio Pra não cair mais pra baixo O que eu faço? Não sei Mas a gente Como é que a gente vai levar ela pra chutar assim? Você não dirige, né? Eu não vou proibir a gente de se ver Como é que a gente vai ficar assim? Mas eu... Fiquei em casa com o nariz quebrado Não quebrou, amiga Tá doendo muito Tá Pra minha mãe, mas gente Se contar pra mamãe E não tem gás E se contar pra mamãe as duas vão saber Como saber se o nariz quebrou? Vou pesquisar isso Amiga, tá torto? Se tiver torto, quebrou Como saber se o nariz tá quebrado? Uma pessoa tem o nariz sangrando Doendo, inflamável e insensível Depois de um golpe por impacto Pode ser partido Pode ser partido Um nariz curado pode parecer torto Desculpa Desculpa, desculpa, sério Não vi a porta de vidro, cara Será que eu te dou um remédio pra dor? Tá dando muito? Tá Tá Se o nariz tá quebrado Vai ter que fazer cirurgia Vai cirurgia? É, vai ter que abrir o nariz Consertar Tá muito feio Tá horrível Tá torto Tá torto mesmo? Tá torto mesmo Acho que ela vai ter que fazer cirurgia Se ela for pro hospital Mas se a gente... O que que acontece se não... Se não... Consertar? Quanto é que eu levava pra levar o nariz cobrado? Queira... Queirado Queirado Quebrado Ó, tem que ser bastante rápida Sete dias com curativo A gente vai ter que fazer um curativo, amiga Mas amiga, tem que colocar no lugar Pois é, e se o osso quebrou dentro? Mas eu não acho que quebrou Tira o que aqui Ó, tá parando de sangrar já Mas tá bem torto Bem torto? Tô Vou tentar fazer um curativo Deixa aqui em você Mas será que isso vai resolver? Não sei Será que eu ligo pra Rafa? A Rafa poderia ajudar aqui mesmo A Rafa dirige, é verdade Poderia até levar no hospital Mas a gente pode levar ela no hospital sem os pais? Liga pra ela Calma, calma Deixa eu tentar fazer um curativo no seu nariz Agora segura com isso aqui Tá doendo? Desculpa, desculpa Eu não peguei gelo Eu vou na cozinha pegar gelo Gente, hoje a gente tinha uma festa de 15 E a gente ia dançar nessa festa Eu não vou na festa de 15 dançar Deixar a Júlia com o nariz quebrado E agora A gente vai ter que te marcar com a garota Meu Deus Gente, eu tô me sentindo muito culpada Tem um pão congelado Será que você vai botar o nariz no pão dela? Pão no nariz dela Vou levar isso Miga Ju O que a gente vai falar pra Júlia? Hoje a gente vai dançar na festa dela Olha, com o meu estato A gente vai falar pra ela, gente Você quebrou o nariz? Isso é um pão? É, porque O que mais tinha Mas a gente faz sucesso Eu vou ligar pra Rafa Tá latejando, amiga Mas A gente não pode ir no hospital sozinha, né? Eu e você Não Será que a Rafa vai atender? E se a Rafa vai atender pra quem eu ligo? Deixa eu ver Amiga, não tá tão torto Tá muito torto Amiga, não tá tão torto É que você não quebrou de verdade Desculpa Não atendeu Pra quem mais eu posso ligar? Será que eu posso ligar pra algum amigo nosso Que vai nos ajudar? A gente tem algum amigo que tem mais de 18 anos? Não sei Por que você não dirige, hein? Amiga, eu vou ficar segurando o pão Pera Tira um pouco Tira, pode tirar Já parou de sangrar Eu vou ficar segurando o pão pra você Pode ser Mas já tá chegando Espera, deixa eu Limpar a sua perna Amiga, mas a área de quebrada sabe que tem que fazer cirurgia, né? Não, amiga, cirurgia, não tenho muito medo Mas amiga, você vai ficar com o nariz quebrada? Não, mentira, a gente nem sabe se quebrou a gente vai precisar ir pro hospital E se eu pedir um Uber e levar você sozinha e falar que a gente tava sozinha em casa? Não é mentira Mas eles vão voltar a casa dos seus pais Na rua? Você é minha mãe? Não Será que não é melhor pedir pra minha mãe voltar pra casa logo? Amiga, eu vou ter que ligar pra ela Não dá, a gente vai ter que levar pro hospital Oi mãe, você tá onde? Eu tô rodando aqui no condomínio com os cachorros Tá muito ainda? Não, por quê? Porque a filha bateu a cara no vidro, acho que ela quebrou o nariz O quê? É sério Meu Deus, o que é isso? Eu já tô entrando na rua Tá sangrando o nariz dela O que é isso? Eu já tô chegando Eu já tô chegando pra poder levar ela Tá, vem logo, tchau Tem que levar o hospital, as vezes, tchau Minha mãe tá vindo, Ju, calma Quando minha mãe chegar a gente volta, gente Mãe! Vem logo! Minha mãe chegou, ela está no quintal Acho que ela tá achando que eu tô brincando Nossa, sujou até a blusa de sangue Ô mãe, vem logo Eu botei o pão congelado O pão congelado? Deixa eu ver Tira, Ju Meu Deus Meu Deus Não tá meio torto, você acha? Gente, tá cheio de sangue Ela bateu com a cara no vidro Meu Deus, como é que foi isso? É porque eu tava precisando comer com o copo dela Vai atrás dela Mas você não acha que ficou meio torto? Ela tá, tá, tá torto Vamos levar no médico A gente vai ficar de ca... Ah, mas não, vai deixar a gente castigo Gente, mas olha como é que tá Bota esse negócio gelado Tira, Ju, tira, tira o pão Ainda tá sangrando? Ai, velho, a gente vai agarrar Ainda tá sangrando? Não Isso que parou E tá vermelho, né? Porque é do sangue, eu acho Não, em cima Tá doando muito, Júlia? Tá tonta? Vamos levar pro hospital, vem, Ju Tá latejando É, né, a gente ir Deixa eu pegar aqui no médico Vem, vem Meu Deus do céu Vamos Gente, tamo indo agora pro hospital Minha mãe tá até indo um pouco rápido Porque, né, a gente tá com pressa A Julia já ligou pra mãe dela A gente vai encontrar a mãe dela no hospital E é isso Depois eu dou mais atualizações pra vocês Como é que eu não ia ver ela vai ficar Acompanhem aí os vídeos Eu conto do mundo Você vai falar aqui mesmo Você vai ter que fazer alguma coisa É isso, gente Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau